RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre derivadas parciais e gráficos. Para começar, observe este gráfico aqui de uma função de duas variáveis. O que eu quero falar com você aqui é sobre como você pode interpretar a derivada parcial desta função. Especificamente, a função que você está olhando é f igual a x² vezes y, mais o seno de y. E a questão aqui é, se eu calcular a derivada parcial desta função, talvez eu esteja olhando aqui para a derivada parcial de f em relação a x. E digamos que eu queira avaliar isso em . Sendo assim, eu estarei olhando para a derivada parcial em um ponto específico. Como podemos interpretar isso no gráfico? Primeiro, vamos considerar onde está . Para visualizar melhor, vamos colocar o eixo z apontado para fora da tela. Assim, a gente vai ter o nosso eixo x aqui e aqui o nosso eixo y. O ponto está bem aqui. Um negativo no eixo x e um positivo no eixo y. Este é o nosso ponto no gráfico. E a primeira coisa que você quer fazer é que, quando estamos calculando a derivada parcial em relação a x, a gente finge aqui que y é uma constante. Então, vamos adiante aqui e avaliar isso. Quando você está fazendo isso, x² é uma variável e y é uma constante. Sendo assim, o seno de y também vai ser uma constante. Então, isso vai ser igual a, derivando x², vamos ter 2 vezes x vezes y, que é uma constante. Aí, a derivada do seno de y, que é uma constante, é igual a zero. Não se esqueça que estamos avaliando tudo isso em x igual a menos 1 e y igual a 1. Então, substituindo aqui, temos 2 vezes 1 negativo vezes 1, que, neste caso, é menos 2, 2 negativo. Mas o que isso significa? Nós avaliamos isso. E talvez você esteja pensando nisso como uma leve cutucada na direção x, que provoca um empurrão resultante em f. Mas o que isso significa para o gráfico? Bem, antes de tudo, quando tratamos y como uma constante, nós, basicamente, estamos fatiando todo o gráfico com um plano que representa um valor y constante. Então, este é o eixo y. E o plano que corta o gráfico de forma perpendicular a este eixo é o que representa um valor y constante. Este representa o valor y constante igual a 1. Mas você pode imaginar este plano deslizando ao longo do eixo y. e que isso representaria vários valores y diferentes. Então, para a derivada parcial geral, você pode imaginar o que você quiser, mas este é y igual a 1. Então, eu vou fatiar aqui o gráfico neste ponto e desenhar uma linha vermelha. Esta linha vermelha é, basicamente, todos os pontos no gráfico onde y é igual a 1. É bom enfatizar isto aqui, tá? Onde y é igual a 1. Então, este y é igual a 1. Sendo assim, quando olhamos para isso, podemos realmente interpretar a derivada parcial como uma inclinação, porque estamos olhando para o ponto aqui. Estamos perguntando como a função muda conforme nos movemos na direção x. Do cálculo de variável única, você pode estar familiarizado pensando nisso como a inclinação de uma reta e estar com as ideias mais solidificadas em relação a isso. Com isso, eu posso dizer que você está começando aqui, aí você considera um empurrãozinho aqui, apenas um pequeno passo. Eu estou desenhando isso aqui com um tamanho considerável, mas você tem que imaginar isso aqui como um passo muito pequeno, como seu dx. E aí, a distância para a sua função aqui é a variação no valor da sua função. Eu disse dx, não foi? Mas o correto é falar parcial x, ou drom dx. E aqui, parcial f, ou drom df. E como aquele pequeno empurrão fica cada vez menor, essa variação aqui vai corresponder com a tangente que a reta faz. E é por isso que você tem essa inclinação com o sentido descendente. E se você olhar o valor e a própria reta, parece que tem uma inclinação de cerca de 2 negativos. Então, isso faz total sentido, porque encontramos esse 2 negativo aqui, que é o que estamos vendo aqui. Agora, vamos fazer isso com a derivada parcial em relação a y. Vamos apagar o que fizemos aqui. Vamos voltar aqui com o gráfico para o que era no início. Vamos, então, nos livrar desses caras aqui. Agora, a gente não vai mais fatiar em relação a y. Em vez disso, vamos cortar o gráfico em um valor x constante. Sendo esse aqui o eixo x, esse plano representa o valor constante x igual a 1 negativo. Podemos dividir o gráfico nesse ponto. Depois de cortar, eu vou desenhar uma linha vermelha novamente para representar a curva. Dessa vez, essa curva representa esse valor x igual a 1 negativo. Ou seja, todos os pontos do gráfico onde x é igual a menos 1. Agora, quando calculamos a derivada parcial, vamos interpretar isso como a inclinação dessa reta resultante. Então, essa inclinação acaba ficando assim, representado aqui por essa linha azul. E vamos em frente calcular a derivada parcial de f em relação a y agora. Eu vou usar uma cor diferente aqui agora, ok? A derivada parcial de f em relação a y. Aqui podemos dizer o seguinte, ok, temos x² vezes y. Considerando x como uma constante aqui, x² também será uma constante. E isso vai multiplicar y, que é uma variável agora. Derivando essa relação, ficamos apenas com a constante, que nesse caso é x². Agora, temos o seno de y. A derivada do seno de y em relação a y é o cosseno de y. A gente quer avaliar isso no ponto . Ao fazer isso, temos como resposta 1 negativo ao quadrado mais o cosseno de 1. Bem, eu não tenho certeza qual é o valor do cosseno de 1, mas eu sei que é algo um pouquinho positivo. Sendo assim, o resultado disso vai ser 1 positivo mais alguma coisa. Eu não sei o que é essa coisa, mas eu sei que é algo positivo. Isso deve fazer sentido, porque quando olhamos aqui para a inclinação dessa reta, temos algo um pouquinho maior que 1. Eu não tenho certeza exatamente do valor, mas é um pouco maior que 1. Você vai ouvir muitas pessoas falando que a derivada parcial é como se fosse a inclinação de uma fatia de um gráfico, o que é ótimo, principalmente quando você está olhando para uma função que tem uma entrada de duas variáveis e uma saída de uma variável. Essa ideia é ótima para pensar sobre o gráfico da função. Porém, em outros contextos, esse pode não ser o caso. Talvez seja algo que tenha uma saída multidimensional, que inclusive a gente vai falar sobre isso mais tarde, ou ainda quando você tem uma função com um valor vetorial. Nesse caso, como é a derivada parcial? Imagine uma situação em que temos 100 entradas. Realmente, não poderemos ver o gráfico dessa situação. Mas a ideia geral de dizer que a derivada parcial é como se fosse um pequeno passo em uma direção, acaba sendo muito útil nesses casos. Vamos olhar isso aqui novamente no contexto desse gráfico? Você está olhando para o seu ponto aqui e você diz que vamos dar um pequeno passo na direção y. Eu vou chamar isso aqui de parcial y. E você diz que isso faz algum tipo de variação, que causa uma variação na função que você chamará de parcial f. E quando você imagina isso sendo realmente muito pequeno, a variação resultante também acaba sendo muito pequena. Com isso, essa pequena variação da função sobre a variação na direção y acaba te dando a inclinação da reta tangente. Portanto, essa é apenas uma forma de interpretar essa proporção. A variação na saída que corresponde a um pequeno empurrão na entrada. Mas, depois, a gente vai conversar sobre outras maneiras diferentes para fazer isso, ok? Eu acho que os gráficos são muito úteis para pensar sobre essas coisas, mas eles não são a única maneira e eu não quero que você se apegue muito aos gráficos, mesmo que eles possam ser úteis no contexto de duas variáveis de entrada e uma variável de saída. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!